Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou aqui com o controle Arcade Genesis do Endel Gomes. Esse controle é para o Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e qualquer um novo que venha sair aí. Este controle funciona wireless, ele pode conectar o cabo para jogar também no PC. Ele pode conectar o cabo para jogar no PC. Ele funciona também em algumas versões do Android. Ele pode conectar ele via cabo. Nem todo Android vai aceitar a conexão Bluetooth aí do controle ou do wireless, né? O Endel comprou comigo pelo Mercado Livre e me pediu aqui com o tema do Scorpion. Confeccionei para ele da forma que ele pediu e estou aqui simplesmente fazendo essa demonstração aí para ele aqui antes de embalar. E agora eu sigo aqui embalando, enviando para ele. Vocês estão vendo esses vídeos aí. Caso você deseje aí de um controle para qualquer aparelho aí, pode estar entrando em contato comigo para a gente estar confeccionando para vocês aí. No mais, é isso aí. Aquele abraço. Valeu!